Criomira, Criomira, presta atenção nas ordens de hoje Quando você for lavar a frente, a calcada, você vai tirando aqueles matinhos Porque ele vai crescendo, fica um horror conforme a chuva vem Você vai tirando os matinhos, e olha aqui ó Aqui tá o dinheiro do gás, você compra o gás Manda essa gaveta aqui, tá bom? Pode deixar que eu resolvo tudo Aqui eu mato a pobre monstro pau Na escuta! Deixa eu aproveitar que essa blu barca tá dormindo Deixa eu ver se esse serviço desse homem tá ficando bão Do meu gosto Até que ele trabalha direitinho Criomira, você está de parabéns A calçada ficou ótima Bão, né? Bão, né? Sabia que a senhora ia gostar Eu acordei e foi a primeira coisa que eu fui ver Eu fiz o mais novo contrato aí da rua O rapazinho, ele capina a calçada de tudo das suas vizinhas Não acredito É, o dinheiro que a senhora deixou do gás aí A senhora tem que completar Mais 30 mil reais Você mexeu no dinheiro do gás Que era pra... Ah, sim senhora Sim senhora É isso mesmo Ah, 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 não Eu não posso Ela acaba descomplicando Ela acaba descomplicando Tchau 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 Tchau